Na cultura, Óbidos é agora uma vila literária considerada pela Unesco na sua rede de cidades criativas. Este é o reconhecimento de uma estratégia e o de realizar progressivo de um sonho. Óbidos viu a literária esperta, neste momento, o interesse do meio cultural nacional e internacional e faz com que sejamos um ponto de referência incontornável no desenvolvimento da cultura em Portugal. Estamos certos que ainda há um longo caminho a percorrer e estamos já a trabalhar naquele que é o evento mais relevante da Óbidos Vila Literária e que marcou, em 2015, com um evento de referência cultural, o FOL. Este ano teremos um programa ainda mais ambicioso e, para isso, estamos empenhados em estabelecer parcerias com empresas, associações e pessoas da área cultural que se juntem a Óbidos e sejam alicerces firmes e tão ambiciosos como os que sonham este projeto todos os dias. O Fólio 2016 será o afirmar de um projeto que não se esgota na enfermaridade, mas que se tornará uma necessidade. Uma boa necessidade de todos nós. É por isso que sentimos também a vontade e a urgência de trazer e integrar todos os munícipes nesta festa da cultura que é também de pessoas. O Fólio 2016, para além dos grandes espetáculos, dos grandes autores e dos agentes culturais, será um festival para todas as pessoas e de todas as idades, em que o livro será um elemento agregador. Mas nem só no Fólio se esgotará a estratégia Óbidos-Vila Literária. Este ano, de 2016, teremos eventos mensais de relevância literária em Óbidos e novos projetos ligados ao livro e à literatura que promoverão novos leitores, novos conhecimentos e até novas empresas. Estamos também emunhados no alargamento da rede de livrarias em espaços privados e concretizaremos a reestruturação do conceito de biblioteca em Óbidos já este ano. Obrigado. 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 Obrigado.